Olá gente, tudo bem? Então hoje é dia de spa day que vocês tanto me pediram e eu vou ensinar pra vocês algumas receitinhas que eu gosto muito de fazer, eu sempre faço, que eu inclusive aprendi aqui no YouTube procurando receitinhas dessas caseiras, principalmente numa época que a minha rosácia tava horrível, e procurando coisas pro cabelo, coisas diferentes, que eu adoro pesquisar sobre isso e sempre faço, mas nunca fiz um vídeo contando pra vocês, então como vocês me pediram muito no Instagram, eu resolvi fazer um spa day por aqui. Bom, o que que acontece? Eu acabei de chegar na piscina, só coloquei esse top pra gravar, porque eu tava de biquíni, coloquei um shortinho também, tanto o top quanto o short são da minha marca de roupa de academia, então eu sempre deixo o link na descrição, mas é jupabs.com.br, bem fácil, bem simples, dêem uma olhada lá, são peças bem diferenciadas, com uma qualidade incrível e com uma tecnologia maravilhosa, mas enfim, não é sobre isso o vídeo de hoje. Então, voltando, a primeira coisa que a gente vai fazer um cuidado de cabelo, de rosto e de corpo, então eu vou começar com o cabelo, que é o mais chatinho de passar e também que tem que deixar mais de mais tempo, então eu já ouvi falar pra gente dizendo pra deixar de duas horas ou até mais, eu acabo deixando menos tempo porque eu não tenho paciência, mas se você quiser deixar de mais tempo, show de bola. Então eu vou começar, eu vou usar óleo de coco hoje no meu cabelo, acho que é uma receita bem conhecida, nada demais, mas se você quiser potencializar seu óleo de coco, você pode misturar ele com condicionador, alguma coisa assim, hoje eu não vou fazer, porque eu acho que não precisa, mas dá super pra você misturar. Na verdade, você quer saber, eu vou misturar porque eu tenho um creme que tá acabando e eu quero aproveitar que ele tá acabando, então eu vou misturar com uma dessas máscaras. Vou misturar com esse daqui, ó, que é inclusive um banho mectante de óleo de coco, da Bio Estratos, que são cosméticos naturais, né, então ela tem a base de óleo de coco, vou misturar mais óleo de coco aqui, já que tá acabando, vou até mostrar pra vocês, ó, não tem quase nada dentro. Vou misturar aqui dentro, vou misturar aqui dentro, um pouco de óleo de coco e aplicar no cabelo todo. Gente, eu gosto de passar desde a raiz, porque como eu tenho bastante mecha perto da raiz, eu só não passo assim, tipo, bem colado no couro cabeludo, eu passo tipo um dedinho pra cima, assim, e passo, passo bem passado, penteio, massageio bem, e aí você pode enrolar na toalha, eu só prender o cabelo e a gente vai pras próximas etapas. Agora vamos fazer o óleo de coco com o creminho aqui. Ah, só pra falar, né, esse óleo de coco que eu comprei é da Copra, eu gosto muito dessa marca e, só que é uma das mais, não é tão barata, não é uma da marca tão barata, mas é, não é a mais barata, vamos dizer, mas eu acho que a qualidade do óleo de coco é melhor do que a das outras, por isso que eu prefiro passar um óleo de coco de mais qualidade, principalmente porque você pode aproveitar, se você não sujar muito a sua colher pra usar pra fazer comida depois, você não pode só usar pro seu cabelo. Então, até porque vai sobrar bastante, vocês vão ver. Só pegar aqui, ó, uma colherinha e jogar, eu jogo, como tá acabando, vou jogar dentro do potinho do creme. Peguei duas colherinhas e vou misturar aqui dentro. O meu cabelo tá péssimo porque eu mergulhei na piscina hoje, então eu dei uma enxaguada nele com água doce. E agora eu vou fazer essa hidratação maravilhosa. Pra mim, eu nem penteei, não sei, acho que nem dá pra pentear. Olha isso. Gente, olha isso. Mas vai dar certo. Então, pega aqui, ó. E aí, começar a aplicar. 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 Bom, feito o cabelo. Tá aqui. Você pode secar com o secador, se você quiser, pra potencializar. Ele vai funcionar como aquelas estufas que colocam no salão, sabe? Mas... Eu não vou fazer nada disso. Tá muito quente hoje. Vou até, acho que, abrir essa porta pra ver se entra um vento. Avento, porque tá calor. É aqui meu coso. Então... Agora vamos pra segunda etapa, que é a etapa de pele. Eu vou começar pelo rosto. E por último, eu vou falar a receitinha do corpo pra vocês. Eu não vou mostrar muito eu passando no corpo, né? Porque, no máximo, nas pernocas. Mas a do rosto, são duas receitas e são muito legais. E funcionam muito, muito bem. Principalmente essas manchinhas. Pra essas manchinhas, esses vermelhinhos. Funciona bem demais. Bem demais. Principalmente se você fizer várias vezes. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a receita. Pra receita do rosto, eu vou fazer uma misturinha primeiro de mel com açúcar. É bem pouquinho açúcar. E isso vai ser, tipo, um esfoliante. É o meu esfoliante favorito pro rosto, por ser natural. Não irrita a pele nem nada. Claro que você não pode esfoliar muito forte, porque o açúcar, ele é bem grossinho. Então, ele acaba sendo um esfoliante mais agressivo. E a outra misturinha é mel com canela. Essa aqui, ela também dá uma esfoliada se você esfregar. Mas eu gosto mais de fazer como se fosse uma máscara com ela. Essa misturinha de mel com açúcar, você também pode usar no corpo. Por exemplo, em áreas como o pé, ou cotovelos, joelhos, que precisam de uma esfoliação mais intensa. Mas depois eu vou fazer uma outra mistura que eu acho melhor pro corpo, porque ela é bem mais hidratante. Então, primeiro a gente vai começar com essa mistura aqui. A gente vai começar com essa mistura aqui. Então, eu vou começar aplicando a misturinha de mel com açúcar, que é esfoliante, né? Nessas horas que você vai escolher os produtos que você vai comprar, é legal você procurar produtos orgânicos. Porque daí, vai estar entrando na sua pele e não está entrando com muito produto químico, sabe? Então, eu gosto muito de usar sem produtos orgânicos. Eu faço uma quantidadinha bem pequena, porque quando eu faço mais do que isso, geralmente sobra muito. Aí acaba indo muito fora, e aí eu não gosto. Então, eu faço uma quantidadinha pequena. Se precisar, eu faço mais. Então, agora a gente vai aplicar isso aqui no rosto. Se você ver que está muito grosso, molha um pouquinho a mão, que o mel já dá uma dissolvida e o açúcar. E aí, a esfoliação fica mais suave. Mas eu vou começar já sem molhar pra ver primeiro. Eu botei bastante açúcar aqui. Eu botei bastante açúcar aqui. Bom, aproveitei o restinho da mistura. Como eu falei pra vocês que sobra, vocês viram? Eu fiz uma gotinha de mel. E olha o tanto que deu. Eu tive que molhar um pouquinho, porque não estava espalhando bem. E acaba sempre tendo, sempre acontecendo. Passei bem aqui na zona T, no nariz, né? Queixo, em volta da boca. Aqui onde eu tenho esses pontinhos amarelos, a pele já fica bem esfoliadinha. E aí, aproveitei pra passar na mão aqui nos meus calos de academia, né? Porque, queridos, treinamos. Apesar que estou bastante tempo sem treinar, que estou machucada. Mas, é bastante tempo em uma semana. Mas, ok. Ainda hoje, deu um treininho levinho, mas rolou. Tá ok, nada a ver. Agora é só enxaguar, secar e vamos pra segunda etapa. Já dá pra sentir bastante relevância. A diferença na pele, principalmente no toque. Acho que já dá pra ver também que ela já está mais limpa, né? Bem mais os cravinhos ficam bem melhores. Outra coisa, aqui nessa lateralzinha, meu, estava horrível. Agora já a pele já dá uma mudada. Já começa a mudar, principalmente a textura da pele. O que é perfeito pra quando você vai fazer maquiagem. Ter uma textura da pele mais lisa, mais limpa. A maquiagem fica mais bem acabada. Então, é muito legal. Eu gosto de fazer essa esfoliação, às vezes, antes de festa, alguma coisa assim. Mas daí é sempre importante hidratar, que é o que a gente vai fazer agora. Fazer uma hidratação da pele. Então, a gente agora vai pegar a misturinha com mel e canela. E vamos fazer, tipo, uma máscara. Uma máscara mesmo no rosto. Pode fazer no pescoço também, se sobrar. Não tem problema nenhum, pode fazer essa máscara onde você quiser. Mas ela é ótima pro rosto e ela é muito boa pra cicatrizar a espinha. Então, vamos aplicar. Você pode aplicar com colher, com dedo, o que você quiser. Eu vou aproveitar que a colher tá suja e vou já começar a aplicar. Tchau. 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 Então, feito, né? Já vou lavar o potinho aqui. Já lavo, deixo pronto. Tchau. Aí, gente, o que acontece? Essa máscara... Deixa eu apagar as luzes aqui, que se não fica muito escuro o vídeo. Essa máscara, você deixa agir 15, 20 minutos. E eu coloquei pra fazer as fotos da Gap do Pitch. Coloquei o roupãozinho, mas tá calor pra caramba. Bem chique. Ou não, né? Tá. Então, eu vou deixar isso aqui agir mais um pouco. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês a receita pro corpo e o resultado da pele. O que eu vou falar? Quando você fizer a do rosto, espalha bem o mel. Não deixa ficar uma camada muito grossa. Senão, ele fica escorrendo e pinga. Pinga mesmo. Porque, tá vendo? Ele já vai puxando, assim. Ele não fica bem espalhado. Tá vendo? Olha como ele forma ilhas. E aí, se tá muito grosso, escorre muito. E fica, tipo, insuportável. Porque você fica sentindo aquele negócio escorrer. Então, você faz uma camada bem fina, bem espalhada. Pra não ter esse problema. Isso é uma dica bem legal. Porque a primeira vez que eu fui fazer, eu acabo escorrendo. Eu falava, meu, não vou aguentar isso aqui. Tá muito ruim. E tal. Mas é gostosinho, pelo menos. Se escorre na sua boca, é bem gostoso. Mas, enfim. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Já tá na hora de tirar essa máscara. Mas eu vou esperar pra tirar tudo no banho. Que eu acho mais prático. Eu não vou deixar mais tempo pro cabelo. Já vai fazer quase uns... Que é meia hora, quarenta minutos. Que eu já tô com isso no cabelo. Então, agora eu vou fazer a receita do corpo. Pra receita do corpo, eu vou usar óleo Johnson. Esse meu aqui tem amêndoas. Mas você pode usar qualquer óleo que você quiser. Pode usar até o óleo de coco. Que também vai funcionar. Mas eu prefiro o óleo Johnson porque eu acho ele muito hidratante. Como eu peguei só o hoje. Dá até pra ver que tá um pouquinho a marquinha. Que eu fico trocando de lugar. Mas não deu certo. Eu vou misturar o óleo Johnson com açúcar. Pra fazer como se fosse aqueles óleos esfoliantes. Que várias marcas tem nas lojas. Eu acredito que o Boticário tem. A Vatim tem. Enfim, várias marcas tem. E eu vou fazer em casa. Vou usar óleo Johnson e açúcar. Só misturar num potinho. E aí passar no corpo, esfoliar. Eu prefiro passar depois que eu lavo o corpo. Eu passo. Porque daí além de esfoliar. Já fica hidratado. E não preciso passar o sabonete por cima de novo. Então já vou fazer a misturinha aqui. Pra mostrar pra vocês. E vou tomar meu banho. Eu vou usar esse shampoo e esse condicionador aqui. Que são da Salon Line. Que é o meu liso. Eles não são muito hidratantes. Mas eles deixam o cabelo bem brilhoso. Que é, como eu já hidratei o cabelo hoje. É a segunda ideia do dia. E ele é muito lindo essa embalagem. Mas enfim. Vou usar esse aqui pra lavar meu cabelo. Bom, esse é o resultado da pele. Pra vocês terem uma ideia. Claro, eu continuo tendo algumas manchinhas. Não fica... Não é milagroso. Mas dá uma boa alisada na pele. A textura fica maravilhosa. Pra completar, eu gosto de passar um hidratante. Hidratante mesmo. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu pegar aqui um hidratante pra mostrar pra vocês. Como tá verão, tá bem calor. Eu gosto muito de usar esse aqui. É o mineral 89 da Vichy. Eu já vou passar ele daqui a pouco. Eu vou secar meu cabelo. E aí eu mostro o cabelo. O resultado do cabelo pra vocês. A cor não tá lá. Aquelas coisas no meu cabelo. A minha raiz cresceu. Então amanhã eu vou tonalizar ele em casa também. Vou gravar pra vocês. Então fiquem ligados aqui no canal. Pra vocês verem essa tonalização do cabelo caseira. Como é que eu faço. E daqui a pouco eu volto. Só pra mostrar o resultado do cabelo pra vocês. Mas já dá pra ver que ele tá super soltinho. Né? Não tá aquela coisa que você puxa o cabelo e ele vem assim. Que é bem comum do cabelo loiro. Ele tá bem soltinho assim, levinho. Vai ser bem fácil pra secar. E vai ficar com as pontinhas bem hidratadas. Mas a pele é algo assim maravilhoso. E aqui também a pele já ficou super hidratada. É ótimo pro pós-sol. Você hidratar bem a pele e fazer uma esfoliação. Antes e depois, né? Porque o sol ele acaba... Ele é bem assim, agressivo com a pele. Então agora eu vou secar o cabelo. E aí eu venho mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho